Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com o governo que aprova a descentralização da educação. Vamos então ver de que forma é que se vai dar avanço à descentralização na área da educação. Falamos de Marcelo Rebelo de Sousa, pede então aos portugueses para despertarem contra aquilo que chama de populismos. Falamos de José Silvano e do PSD. José Silvano pede então à PGR que o investigue. Voltamos também aqui ao caso Tancos e vamos ver de que forma é que o caso Tancos pode ou não abrir uma crise política. E na política internacional vamos falar de Bruxelas que diz não acreditar no corte de 800 milhões na despesa do orçamento do Estado em Portugal. São então estes os temas que temos hoje em análise e comigo em estúdio Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, hoje abrimos com a descentralização na área da educação. Então no próximo ano letivo as 278 autarquias do continente devem assumir as novas competências no setor educativo. Albino Almeida, como é que se está a levar a cabo todo este processo? Olhe, posso-lhe falar porque conheço. Este assunto foi ontem tratado na Assembleia Municipal de Gaia, na reunião que integra a sessão ordinária de novembro. E aquilo que lhe posso dizer é que Gaia não fará nenhuma assunção de competências em matéria educativa até ao limite que a lei prevê, que é 2021. Porque 2021 não é um ano qualquer. É um ano em que as autarquias irão a votos. E portanto o que neste momento penso que vai acontecer é que as autarquias vão reservar-se para 2021 para poderem anunciar em termos dos candidatos. Vão colocar a regionalização no debate político autárquico. A regionalização? A descentralização, peço desculpa, fez bem anotar isso. Da mesma forma que eu entendo que para o ano, nas eleições legislativas, nós vamos falar muito de descentralização. Creio, já o disse aqui aliás, e não estou a revelar nenhum segredo polichinelo, que o primeiro-ministro António Costa conhece os quatro anos que demorou o processo dele de negociação de transferência de competências para as juntas de freguesia de Lisboa, reduzindo de 56 freguesias para 24. Esse foi um processo longo de três anos, três, quatro anos, que culminou numa lei específica para Lisboa. É a minha convicção de que aquilo que António Costa tinha em mente e tem em mente quando aprovou estes diplomas, é uma lei chapéu que cada município irá ter tempo para adotar em função de várias variáveis. Pois a saber, as competências vêm até ao ensino secundário. É perfeitamente razoável que em alguns casos, Lisboa, Porto, Coimbra e outras grandes cidades, o pré-escolar, a educação pré-escolar e as creches vão passar das câmaras para as juntas de freguesia. Está a ver? E, portanto, quando assumirem uma descentralização, irão discuti-la em 2021 com as populações, irão dizer exatamente o modelo que, entretanto, estiveram a negociar, levá-lo a, digamos assim, a ser referendado nas eleições locais e só depois o traduzirão em realidade a partir de 2021. Portanto, eu não diria que a maior parte das autarquias, muito menos as entes e tais que aí falou e bem, vão assumir as competências já no próximo ano. Anulativo. Gaia não irá assumir, o Sr. Presidente disse ontem na Assembleia Municipal, irá propor, porque tem que ser a Assembleia a validar essa opção da Câmara, irá propor à Assembleia, embora a Câmara decidindo está decidida, mas, enfim, quer também envolver a Assembleia nessa decisão, porque é uma matéria que importa que seja muito bem feita, importa que seja muito bem ponderada e, como digo, creio que António Costa encontrou este processo de fazer a descentralização em primeiro lugar e que tem que ver com a necessidade de, digamos, em termos locais, se ir falando entre todos sobre como assumir as competências que a lei já dá, porque é uma lei chapéu, é igual para todas, mas, enfim, em cada localidade será feita de maneira diferente e não compara, como imaginará, Gaia com 18 mil alunos, como Sintra e Lisboa, não podem comparar com autarquias que têm 3, 4, 5 mil alunos e, portanto, não estamos a falar da mesma realidade, da mesma maneira que não estamos a falar da mesma realidade em matéria, por exemplo, de auxiliares de ação educativa, transferir o sistema de pagamento de salários, cálculo de salários, os sistemas que permitem pagar os salários é um processo lento, nós não podemos correr o risco de assumir competências e atrasar pagamento de salários porque o sistema é incompatível. Albina Almeida, o próprio processo da descentralização não tem sido consensual? Eu não creio que nunca um processo deste pudesse ser consensual, porque nós temos 308 municípios, temos agora um conjunto de freguesias que ainda estão a sofrer da agregação da Lei Relvas, portanto, há aqui um conjunto de problemas no meio que tornariam muito difícil que a descentralização fosse consensual. Eu acho que, seriamente, quer Rui Rio, quer António Costa, eu tenho ouvido estes principais porque os outros, peço desculpa, mas não considero, considero que o Ministro Eduardo Cabrita tem sido sobre esta matéria muito cauteloso, ele que é, por definição, um homem muito cauteloso, mas, na realidade, o que já estamos a perceber é que, na passagem destas coisas, se tivéssemos começado este processo há 20 anos, provavelmente hoje tínhamos outra realidade. Não teríamos feito referendo e estaríamos, se calhar, um dia destes, a referendar uma regionalização, uma descentralização e a dar o passo para a regionalização efetiva, porque estaria feito este trabalho que vamos começar agora. 20 anos depois, vamos começar um trabalho que implica, está aqui a lei que abrange todos, apliquem-na ou pensem em aplicá-la em cada realidade e depois, naturalmente, será a partir de 2021 que tudo isto vai ser realidade, não tenho dúvida nenhuma. Há pouco, precisamente, referi a questão da regionalização. Albino, aproveito também para lhe perguntar se faz sentido, e esse também aqui foi ontem um dos temas do nosso espaço de opinião, se faz sentido, quando falamos em descentralização, faz sentido falar na regionalização? Será natural, sim, sim, eu dou-lhe a minha opinião sobre isso, eu não desligo a descentralização da regionalização, o que não me atrevo é pôr um prazo para o dia em que todos nós vamos ter na cabeça um modelo de regionalização que seja maioritário no país, porque nunca será consensual. Nós sabemos que há forças políticas, por exemplo, o PC e o Bloco de Esquerda, que entendem que o Estado Central deve fazer tudo. E, portanto, o CDS, em grande medida, em muitas áreas, pensa da mesma maneira. E, portanto, eu diria que estamos, portanto, perante uma realidade nova, que é, há partidos de esquerda muito centralistas e defendem muito o Estado em tudo, o Estado Central, há partidos de direita que, sendo centralistas, defendem a privatização do Estado Central, ou seja, passam tudo para os privados, o que na prática é sensos contrário àquilo que defende Bloco de Esquerda e Bloco de Esquerda e IPC, mas num sentido diferente. E, depois, há dois partidos, que por acaso são maioritários no país, que defendem que este deve ser um processo gradual que desembocará naturalmente num modelo de regionalização. E esse modelo de regionalização, é bom dizer, nós estamos a falar de um poder intermédio que precisa de acontecer e que, aliás, já existe. Eu quero lembrar aqui aos que acham que isto vai ser muito custoso, vai ser mais pessoal político, vai ser mais despesa. mentira. E gostava que isto saísse do debate político o mais urgente possível e tudo farei para tirar isto do debate político. Porque, repare, a Constituição fala de distritos. Nós já temos as CIM e as áreas metropolitanas. Que eu saiba, as CIM e as áreas metropolitanas, quem lá está, são autarcas, não cobram nenhum cêntimo a mais por isto. Portanto, não há despesa nenhuma. Portanto, é falso, é mentiroso, faz parte daquelas pessoas que não querem mudar nada este argumento no debate da descentralização. Porque, em minha opinião, nós vamos, naturalmente, sentir necessidade de um órgão local que coordene todas estas realidades locais e que, aliás, já está a acontecer, quer nas áreas metropolitanas, quer nas CIM. Portanto, a realidade impõe-se quando as pessoas não conseguem prever o futuro, a realidade vai-se impondo às pessoas. E, neste momento, a Constituição não prevê, se não os distritos, e nós já vamos nas CIM e vamos também nas áreas metropolitanas. E, repare que há dias a reconfiguração dos CODIs, da Proteção Civil e dos CODUs, já não estão em lógica distrital como estavam. Já estão feitos, pensados em lógicas de áreas metropolitanas e CIM. O que significa que, mais tarde ou mais cedo, e, eventualmente, com um processo de revisão constitucional, nós iremos adotar a realidade administrativa pensada na Constituição em 76 e 82 para a nova realidade que, entretanto, se estabeleceu. E eu preferia que fosse assim. Eu preferia que a vida bata à porta do direito para ser feliz e não andermos aqui, enrodar-nos em questões de jurídicas, que, no fundo, tem como alvo atrasar um processo que é absolutamente indispensável para o país. Albino Almeida, falando ainda também aqui na descentralização e na descentralização, então está aprovada a descentralização da educação. Dizem-nos também, então, as notícias hoje que a descentralização na saúde deve, então, avançar dentro de duas semanas. Será um processo também aqui faseado, Albino Almeida? É um processo faseado. Repare, nós em Gaia, por exemplo, já temos em algumas unidades de saúde familiar previsto a existência de dentistas, de tratamento da saúde oral. Está a ver? Isso é uma iniciativa da Câmara articulada com a saúde. É evidente que depois há aqui um conjunto de conflitos. E eu já disse, também enquanto Presidente da Associação Nacional de Assembleias Municipais da ANAM, já disse que a descentralização, a descentralização efetiva, tem que acontecer o anular da despesa a nível central. Ou seja, se os poderes vêm para as autarquias, não faz sentido ter direções regionais em Lisboa. E, portanto, tudo isto é um processo lento. Agora, como percebemos pelo Infarmed, o sinal está dado. Se isto não for feito devagar, se não for feito de maneira a dar tempo para que os serviços se regionalizem, isto é, as pessoas que estão em Lisboa, ou chegam à reforma, ou saem, ou querem mudar, tudo isto implica tempo, porque não haverá descentralização efetiva enquanto nós tivermos poderes nas autarquias e despesa pública e serviços centrais em Lisboa. E isto vai demorar tempo, como a situação do Infarmed veio comprovar. Portanto, façamos o que há a fazer, melhorando em cada dia. E no final, e no final, a vida bate à porta do direito para ser feliz e vamos ajustar o que temos em termos de Constituição e de leis à realidade que, entretanto, conseguimos criar. Alvina Reba, falou precisamente no Infarmed, é uma questão que ainda não está totalmente fechada. Também, António Costa já falou nessa questão, na questão do Infarmed, e à qual diz, então, que irá voltar também. Portanto, é uma questão que está ainda em aberto, que de facto ainda não se sabe o qual será, então, o próximo passo relativo ao Infarmed. E é por isso que eu lhe digo com grande dose de segurança aquilo que acabei de lhe dizer, porque o próprio Primeiro-Ministro percebeu que, ao colocar a decisão final do Infarmed e a forma de transferir o Infarmed para a comissão que está a estudar justamente aquilo que será há a descentralização no seu todo e a regionalização como início, que é, aliás, uma comissão presidida por João Cravinho e onde estão pessoas que têm pergaminhos nesta matéria. Portanto, eu diria que a vida, quando as pessoas não conseguem prevê-la, a realidade impõe-se às pessoas. Quem não previu, depois vai gerir o dia-a-dia da forma mais sensata que puder. E a forma mais sensata que puder é mudarmos tudo aquilo que é preciso mudar para que as pessoas sintam que as políticas correspondem às necessidades. No final, encontraremos, para já partimos com o enquadramento legal de chapéu. Estamos a fechar a sistema Albino Almeida. Sim, mas eu vou fechar. Temos um chapéu, que são as leis, agora vai ser a da saúde, a descentralização da saúde. Com esse chapéu já se percebe as balizas do que vai ser preciso fazer, os limites, e no final, é a minha convicção que, volto a reiterar, ou através de uma revisão da Constituição, ou através, por exemplo, daquilo que propuser a comissão que está a estudar a descentralização, que preside João Cravinho, nós iremos encontrar na lógica de que a vida bate à porta do direito para ser feliz. O direito não pode infernizar a nossa vida. Nós, quando estabelecemos leis, quando estabelecemos códigos, não é para sermos infelizes. Quando estabelecemos o código da estrada, foi por uma razão muito simples, para não andarmos a bater-nos contra os outros e, portanto, é assim que deve ser uma regionalização. Deve culminar na lei e não a lei impor uma regionalização igual para todos. Muito bem. Albino Almeida, depois então de fecharmos este tema da descentralização, então, que o Governo aprovou, então, a descentralização da educação, passamos para o próximo tema. Hoje, Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. E neste dia, precisamente, então, Marcelo diz e pede aos portugueses para despertarem contra o populismo. Albino Almeida, pegando aqui então nas palavras do Presidente da República, é preciso despertar contra o populismo? Ou como é que podemos encarar também estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? Queria, naturalmente, saudar as palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa. É uma boa forma de chamar a atenção para um tema muito importante. Mas gostaria de lhe dar conteúdo através de uma entrevista que li da senhora Madeline Albright, que foi secretária dos negócios estrangeiros americanos, e que é uma das poucas sobreviventes que ainda se lembra do que foi, como criança, bem sei, o nazismo. Madeline Albright é judia, é de origem judaica, e tem bem consciência de que os judeus foram o argumento para a Segunda Guerra Mundial. E, justamente, ela disse algumas grandes verdades que o Sr. Presidente da República não precisa de dizer, mas que nós todos estamos a acontecer. Quando se institui a ideia de que todas as pessoas são corruptas, todas as pessoas são mentirosas, tudo isto está um caos, está-se a criar o caldo de cultura natural para o populismo, que é aparecer alguém, um salvador qualquer, que venha repor a ordem. E isto é, de facto, a origem do nascimento dos fascismos e do nazismo nos anos 30 do século passado. Na maior parte dos casos, os ditadores foram eleitos. Salazar emergiu depois de um golpe de Estado militar para repor a ordem no país, em 1926. Volto a refritar, repor, a frisar, repor a ordem no país. Franco fez uma guerra civil que matou imensa gente e cujas consequências ainda estão à vista. Mas, na verdade, Hitler e outros ditadores ascenderam pelo voto popular. E depois de estar criada no terreno a ideia de que tem que aparecer alguém que ponha a ordem nisto. Ora bem, a origem do populismo é esta construção lenta de que somos todos mentirosos, somos todos corruptos, somos todos, temos todos defeitos e precisamos de uma espécie de pai, de um Führer, como se diz na Alemanha, um condutor, de um condottiere, como diziam os italianos, de um facho, que é a luz, precisamos todos de alguém que nos diga a luz. Isto, normalmente, descamba num ditador em alguém que tira a liberdade a todos para garantir a ordem. E é sobre essa reflexão que importa recordar, fazer a efeméride que hoje comemoramos e prevenir o futuro. Uma efeméride, então, comemorada por iniciativa do Parlamento Europeu. Depois, então, de analisarmos aqui as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente, então, a este dia, falamos agora do PSD, falamos de José Silvano, que pede, então, à PGR que o investigue. É um grande sinal. Portanto, eu acho que tudo aquilo que se possa escrever a partir do momento em que o próprio pede para ser investigado à PGR devia calar-se. Pura e simplesmente. Nós vamos correr o risco de um dia eleger alguém que faça como o Trump fez há dias na América, que é começar a calar os jornalistas. Eu acho lamentável que um presidente se dê ao luxo de calar um mensageiro porque ele é incómodo. Mas também tenho que dizer que nunca vi tanto, tanta, tanta manipulação de que a comunicação social é vítima pelas formas como acede às fontes da notícia. E isso tem que ser pensado. Porque nós lembramos de jornais darem pormenores de conversas existentes para que a antropa PGR fosse reconduzida. Veio a verificar-se que era tudo mentira. Não vi nenhum pedido de desculpa, não vi nenhum ato de contrissão desses jornalistas a citar, porque isto tem nomes, observador e expresso, assobiaram para o ar e fizeram de conta que não tinha acontecido nada. Portanto, como estavam envergonhados da manipulação de que foram vítimas, deviam ter chamado a atenção para esta manipulação. Sabe porquê que o não fizeram? Porque vão continuar a querer manipular e ser manipulados pelas mesmas fontes de que depois estão obrigados a manter sigilo. E é isto que me preocupa, porque tal como disse sobre o fascismo, quando se cria a ideia que é tudo corrupto, quando se cria a ideia que é tudo mau, isso está a criar no jornalismo uma ideia de que não há cuidado. não que se mate o mensageiro, mas que o mensageiro tem que ser competente, tem que procurar a verdade e como ensinava o grande jornalista Frederico Martins Mendes aqui, a quem com ele conviveu, a verdade é algo que dificilmente encontraremos, mas no dia em que o jornalista desistir de procurar a verdade, vai trair a sua profissão. E eu creio que os jornalistas, alguns jornalistas, se estão a pôr a jeito para serem alvos de manipulação, serem encomendadeiros em vez de jornalistas e isso pode ser dramático também para este quadro. Uma última questão relativamente também aqui ao caso de José Silvano, é necessário que se apure o que se passou? É necessário que se apure o que se passou e eu só pediria uma coisa aos poderes políticos com a minha voz, vale o que vale, mas é a minha voz. Eu acho que tem que haver prioridades no combate em Portugal a determinado tipo de circunstâncias. E diria que tudo o que envolva políticos tem que ser criado o mecanismo de acelerar investigações, de dotar o Ministério Público de meios que permitam que estas investigações se façam no mais curto espaço de tempo, que não tenhamos um só juiz no DCIAP e ainda para mais até há pouco tempo um super juiz, como se os outros não fossem juízes, e portanto eu diria que era absolutamente necessário que definíssemos prioridades para o trabalho do Ministério Público. E se há prioridade que importa ser definida é esta, porque das duas uma ou os partidos todos refletem sobre a prática que existe no Parlamento nestas matérias e a muda ou então acha que ela é normal que se justifica e teremos que ter investigação que dissipe de forma a eliminar todas as dúvidas sobre o comportamento. Muito bem. E por isso saúdo o Silvano, José Silvano, que aliás conheço, portanto tenho que fazer essa declaração de interesses, que durante muitos anos acompanhei no trabalho que fez autárquico, nomeadamente na área da educação, e portanto creio tratar-se de uma pessoa séria e erros todos podem cometer, mas achei muito bem, aliás há dias telefonei-lhe a dar-lhe nota de que gostava que isto tudo fosse resolvido no mais curto espaço do tempo, até porque agora está a missão autárquica e ele foi um autárquico há muitos anos e espero o bem. Autárquico convém também. A terceira foi autárquica de Mirandela durante muitos anos. Exatamente, durante muitos anos e portanto conheço bem, tenho estima pessoal, não tenho o mesmo pensamento como é público e notório, mas acho que fez muito bem e agora devia, tudo o que a antiga musa canta devia ceder à investigação até sabermos o que é que se passou. Muito bem. Alvina Almeida, falamos agora e voltamos aqui a falar do caso Tancos e analisamos aqui as questões também que têm vindo ao público ao longo desta semana e que dão conta de que aqui o caso Tancos pode criar ou pode abrir uma crise política. Poderá aqui também o caso Tancos, é esta a pergunta que lhe faço, criar uma crise política ou estamos longe de que isso aconteça Alvina Almeida? Eu diria que aplicava o mesmo princípio a José Silvano. Está uma investigação em curso, não está, esperem para o resultado. É tão simples quanto isto. Tudo o resto é alimentar de facto, não há outras notícias, felizmente, o país vai numa senda mais ou menos positiva e, portanto, como não há assuntos, de vez em quando visitamos Tancos. Eu só queria deixar aqui uma nota. antes de prosseguir, de facto, estas questões que se levantam relativamente a Tancos surgem também na sequência de algumas declarações festadas por António Costa relativas a Marcelo Rebelo de Sousa que, de facto, António Costa diz que Marcelo Rebelo de Sousa tem que ter menos ansiedade relativamente ao caso Tancos. Poderá ter sido essa a questão que levantou aqui também estas restantes questões? Nós não podemos ouvir os políticos falar e depois fazer de conta que eles não disseram mais nada. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa clarificaram isso no próprio dia, dizendo que não havia nenhuma divergência. Acontece que eu defenderia que um Presidente da República e um Primeiro-Ministro em algumas alturas fizessem pactos de silêncio perante a comunicação social. Peço desculpa de eu dizer mas é a única maneira também de proteger o que é que está a acontecer aqui. Eu tenho bem consciência que o Exército mantém o que aprendeu durante dezenas de anos na Guerra Colonial. Quando a Guerra Colonial começou o Exército do inimigo nunca se via. Eram guerrilheiros atiravam de onde estavam e podiam ser pessoas que durante o dia fossem um padre à tarde ou à noite eram guerrilheiros. Pegavam numa arma atiravam a matar contra o Exército Português ninguém os via porque estavam no meio da selva. O Exército Português teve que treinar técnicas de contra-informação para poder infiltrar as aldeias dos negros e poder perceber quem eram verdadeiramente os terroristas para defender as nossas forças armadas. Essa aprendizagem da contra-informação está lá. Isso faz parte do acervo de um Exército que chegou em África em 61 que levava aos generais treinados nas guerras de campo aberto à Segunda Guerra Mundial. Chegaram lá não percebiam de onde é que vinha o inimigo. Treinaram a contra-informação e a guerra psicológica. Pois bem, eu acho que devemos aguardar a informação por uma razão muito simples. Em Portugal houve um ministro da Defesa que em 1980 morreu na queda de um avião que nunca ninguém esclareceu mas que tem militares envolvidos em tudo quanto é história nesse facto. Estão aí as várias comissões de enquete parlamentar a provar. E há uma coisa que nós sabemos de fonte segura. o ministro Adelino Amar da Costa tinha descoberto negócios estranhos dentro das Forças Armadas com material de guerra. Disse-o publicamente chegou a pedir arma de defesa pessoal mas nem precisou de usar porque antes disso atiraram o avião cá abaixo. E como tudo que se passou a seguir nunca mais esclareceu eu diria o seguinte era preferível mais silêncio e esperar que o ato natural do ministro da defesa Azaredo Lopes que foi mandar aquilo que lhe chegou para investigação na Procuradoria Geral da República tem um desfecho. E é por isso que lhe dizia a pedaço que a Procuradoria Geral da República devia disponibilizar os meios todos para com a maior celeridade esclarecer estes processos. Porque há uma coisa que nós sabemos as pessoas vão a tribunal e no dia a seguir os jornais publicam como se fosse verdade a declarações que 15 dias depois os próprios desmentem. Portanto eu diria que estamos numa espiral de mentira e acho que António Costa fez bem ao dizer há muita ansiedade sobre Tancos é melhor dar é melhor acalmar e naturalmente quando o próprio Presidente da República diz que já disse tudo sobre Tancos mas vai dizendo qualquer coisa mais sobre Tancos não está a contribuir para um ambiente de serenidade e não está a contribuir para que todos esperemos com tranquilidade os resultados da investigação que foi pedida pelo Ministro Osredo Lopes que já aliás já não é Ministro já politicamente assumiu a responsabilidade. Albina Almeida passamos para o próximo tema falamos de Bruxelas não acredita no corte de 800 milhões na despesa do Orçamento do Estado em Portugal muito rapidamente uma nota sobre então esta digamos assim sobre Bruxelas e então aquilo que Bruxelas não acredita relativamente ao Orçamento do Estado Bruxelas tem falhado há três anos seguidos creio que vai falhar este ano porque há uma coisa que não se diz na notícia é que Bruxelas prevê um crescimento menor do que aquele que o Governo tem e como imaginará se eu prevê que vou cortar as unhas uma vez por mês mas me cortarem a mão eu deixo de ter unhas para cortar portanto o que Bruxelas diz é não não ele não vai ter mão o Governo diz que vai cortar as unhas uma vez por mês mas não vai ter mão vai-lhe ser cortada a mão isto é explicando lá para casa Bruxelas baixou de 2,2% o crescimento da economia para 1,8% é evidente é evidente que se a economia baixar este 0,4% que Bruxelas prevê e basta manter a despesa que está no Orçamento para que o déficit seja maior onde é que está a surpresa mas eu quero dizer outra coisa muito clara porque isso vem do tempo dos governos da direita que talvez por isso ainda não comentaram muito porque é que Bruxelas lá vê e está lá umas verbazinhas que importa aqui esclarecer é que está lá uma verbazinha para o novo banco que pode precisar de mais dinheiro e é uma decisão do Governo da direita mas está lá outra verbazinha que tem que ver com uma penalização em tribunal da Câmara sim mas pediu uma informação eu tenho que a dar toda por isso mas está lá uma verbazinha de 300 milhões de euros que corresponde a uma condenação em tribunal da Câmara de Lisboa por uma decisão leviana do senhor Carmona Rodrigues quando era Presidente da Câmara em 2005 ou seja nós estamos na emergência do Orçamento de Estado ter que disponibilizar para duas situações de má gestão pública de dinheiro do Orçamento de Estado evidentemente que se este dinheiro for pago efetivamente porque há recursos e o novo banco ainda não disse a última palavra se precisa ou não do dinheiro se isto se concretizar no exercício de 2019 nós temos aqui 700 milhões de euros que efetivamente vão ter que ser colocados mas que por isso o Bruxelas diz que no ano a seguir já volta tudo à normalidade mas que acontecerá uma vez só porque depois de pago a condenação e depois de pôr o dinheiro no novo banco em princípio não será preciso pôr lá mais nada muito bem Albina Almeida fechamos então hoje a falar de Bruxelas e a falar então relativamente ao Orçamento de Estado para Portugal Albina Almeida voltamos a ver-nos na próxima semana obrigada Obrigado eu Foram estes os temas hoje em análise no espaço opinião estamos na segunda-feira bom fim de semana o orçamento de Estado